A gente foi para a Volta Redonda para conseguir um resultado melhor, infelizmente esse resultado não veio. Então, isso faz parte da competição, a gente sabe que não vai ter moleza nesse campeonato da Série C, mas isso não pode afetar a nossa confiança, o nosso trabalho, a nossa cabeça tem que continuar boa, a nossa confiança lá em cima e continuar trabalhando, que no final de semana já tem outro compromisso importante aqui em casa. A ausência do Pituca fez muita falta nesse time, eu conversei com o Rodrigo Fonseca e ele falou que o tempo de preparação para a competição já não foi ideal, sem uma peça que era fundamental nesse esquema de jogo, também foi muito pouco, porque na sexta-feira ele foi comunicado que não poderia jogar. A ausência do Pituca, a mudança de esquema de forma até brusca, porque entrou mais ou menos um outro jogador que tem características de marcação, pode ter afetado um pouquinho e agora vai ter que se reacostumar o Botafogo a jogar sem essa peça? Eu também acredito que tenha atrapalhado um pouco essa saída do Pituca, porque fizemos duas partidas ali, o Pituca já estava adaptado, o elenco, o grupo já estava adaptado àquele esquema de jogo e quando há uma mudança assim em cima da hora, sem tempo de o Rodrigo poder trabalhar a gente, com certeza a equipe sente um pouco sim, né? E o Pituca, um jogador de muita qualidade, sem dúvida nenhuma vai fazer muita falta para a gente. A gente vive a expectativa do Valfrido jogar, ele é um volante com características de jogadores que atuaram com você no meio campo. Você é um jogador mais de pegada, tinha características parecidas com o César Gaúcho, mas sempre tinha também um outro volante que sabia também marcar mais forte quando era preciso. O Matheus tem uma característica mais de saída. Você acha que a entrada, por exemplo, do Valfrido, de um volante que também aguenta mais a contenção para você, facilita o seu jogo, porque a gente observa você jogando, você na maioria das vezes tem que cobrir os dois laterais, isso acaba te desgastando e até você não pode render aquilo que a gente espera do teaser, né? Eu acredito assim, o nosso elenco é muito forte, tem peças para colocar no lugar do pessoal que está jogando e quando entram eles dão conta do outro recado. O Matheus tem uma característica que é muito boa para a equipe, que dá posse de bola para a equipe, faz com que a gente permaneça com essa bola mais tempo no pé. O Valfrido já tem uma outra característica, um pouco mais de marcação, né? E aí vai do professor escolher aquele que possa ajudar o elenco da melhor maneira possível. São dois jogadores de qualidade e isso aí fica a critério dele para decidir com que forma que a equipe vai jogar, vai atuar e quem que vai poder colocar a camisa do Botafogo para poder nos ajudar dentro de campo. O Tizen, boa tarde. Assim como aconteceu no ano passado, o Botafogo foi lá nas primeiras rodadas, foi em Erechim, acabou sendo derrotado, mas soube assimilar essa derrota, conduziu bem a primeira fase e se classificou até nosso ver aqui sem muitos surtos. Esse é o segredo também, assimilar bem essa derrota, saber da importância do que aconteceu, para não deixar desandar e virar uma coisa pior. Foi só uma derrota de começo de campeonato, o Botafogo tem que dar sequência ao trabalho que vem sendo feito? Sim, eu acredito que está tudo dentro da normalidade, né? A gente foi fora, empatamos, trouxemos um ponto para cá, viemos, jogamos em casa, vencemos e agora saímos fora e infelizmente perdemos. Isso aí faz parte da competição, a gente tem que saber lidar com essa situação. Não tem desespero nenhum aqui, a confiança em cada um, ela continua, é a mesma e sem dúvida nenhuma, todo mundo vai trabalhar muito forte essa semana para poder conquistar a vitória novamente dentro de casa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do Joinville, próximo adversário agora do Botafogo. Eles vendem o resultado fora de casa, um empate contra a equipe do Tupi. E você é de lá, conhece muito bem o estado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do que você já sabe dessa equipe do Joinville e se alguns pontos fortes, características de jogo dos times catarinenses tem uma diferença de times paulistas, de times cariocas que o Botafogo acabou de enfrentar. Você consegue detectar isso em relação ao próximo adversário, Tizio? Olha, as informações que eu tenho do Joinville, que é um time técnico também, né? Bastante parecido com o nosso, assim, a forma de jogar, né? De querer a bola no pé. As informações que eu tenho são essas, que eles jogam, procuram jogar dessa forma. Jogaram assim contra o Volta Redonda, né? Então, acho que a gente tem que ser mais forte, porque a gente está jogando dentro de casa, tem que colocar o nosso ritmo ainda mais forte e poder trazer esses três pontos novamente. Joinville, o futebol catarinense, é um futebol de bastante pegada também, né? Bastante parecido com o futebol gaúcho, assim, mas tudo depende das peças que estão lá jogando. Tipo, pode ser jogadores de São Paulo, do Rio, que tem outro perfil, né? Outras características e possam querer nos surpreender aqui. Então, a gente está preparado para isso aí, para poder fazer um bom jogo aqui, fim de semana. O Joinville é apontado por muitos como um dos favoritos na chave para conquistar essa classificação. É um dos times que fez mais investimento também para essa Série C, estava disputando a Série B até o ano passado. Uma vitória do Botafogo é um jogo, um adversário como esse, pode fazer reconquistar a confiança daquele torcedor que ficou um pouquinho mais desconfiado depois do último jogo? Não, acho que o torcedor pode continuar confiando na gente, sim. Nosso grupo é muito bom, tanto dentro de campo como fora, né? Nós temos uma qualidade muito grande aí com o Moraes, com o Edno, com o próprio Vitinho, né? Então, são jogadores que sabem jogar, que colocam um ritmo no time, no jogo. Então, o torcedor pode continuar confiando bastante na gente, que a gente vai colocar o Botafogo onde ele merece. Para fechar da minha parte, eu sei que vocês pensam partida por partida, jogo por jogo. Mas se a gente pegar a tabela do Botafogo nessa Série C, esse começo, está sendo um começo muito forte, né? Porque pega uma volta redonda, que é um candidato, foi campeão da Série D, manteve uma base do Carioca. Agora tem com o João Inviles e a gente já projetando o futuro tem o São Bento. Ou seja, São Bento e o João Inviles são os primeiros colocados do grupo. Você acredita que, olhando a tabela, essa sequência de resultados, essa sequência de adversários, seja mais difícil do Botafogo? Com certeza. Eu acredito que a Série C desse ano vai ser bem mais difícil do que foi ano passado, né? Ano passado tinha alguns times aí que não estavam muito bem na competição, estavam bastante abaixo. E o Botafogo também soube aproveitar isso naquele momento. Então, esse ano não vai ter essa moleza. Vai ser muito mais competitivo, muito mais difícil. Praticamente o nível de todos os times é o mesmo, né? Então, o Botafogo tem que se preparar sempre bem e entrar firme em cada jogo para poder classificar.